Fora, time! Fora, time! Fora, time! Fora, time! Fora, time! Não tenho dúvida de que a partir de hoje, dia 15 de março de 2017, o movimento social brasileiro e o povo trabalhador vai dar uma resposta nas ruas para deter-se todo esse retrocesso. A Frente Povo Sem Medo, a Frente Brasil Popular, a Intersindical e o conjunto da classe trabalhadora, dão um exemplo hoje, paralisando suas atividades, fazendo greve, ocupando a paulista com o apoio da população, apesar da mídia, apesar do golpe, apesar da direita e do sistema financeiro. Até aqui, estava indo às ruas apenas os setores organizados. Hoje foi um diferencial. Hoje vieram às ruas milhares de pessoas em paralisações, greves de categorias importantíssimas pelo país afora e em manifestações gigantescas como essa daqui de São Paulo. Aqui nós temos mais de 100 mil pessoas já aqui na Paz da Paulista. Infelizmente, a mídia comercial, o golpista, não está divulgando e tenta jogar os trabalhadores que paralisaram contra a população, mas nós temos um grande apoio dos trabalhadores para esse movimento para dizer não retrocesso. Eu quero dar os parabéns a vocês, porque vindo para a rua, vocês estão dando demonstração de que quem pensa que o povo está contente, quem pensa que o povo está aceitando o que está aí, está enganado. Esse povo só vai parar quando eles elegerem um governo democráticamente eleito pelo voto do governo. Os deputados e senadores que querem votar na proposta golpista, olharem. A população hoje já deu o recado, é contra a reforma da Previdência e é contra a reforma trabalhista. O deputado e o senador que votar, nós vamos botar a cara no poste, no outdoor, na rede social, como traidor da classe trabalhadora. E não vai se eleger. O deputado e o senador entenda que o Temer vai até 2018 se nós não derrubarmos antes. Agora o senador e o deputado para voltar em 2018 tem que ter voto. E se votar na reforma, não vai ser eleito, porque o povo vai derrotá-los nas urnas. O dia de hoje é um arco e nós vamos seguir mobilizados para conseguir barrar essas medidas do governo Temer e avançar no processo de luta dos trabalhadores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.